Meu coração briga comigo Ganhando seus abraços, sou feliz como ninguém Não tome por cinismo, diga-me a egoísmo, desamor e traição Você diz que me ama, mas não dá segurança para o meu coração Um outro amor cheio de manha, com carinho e a sanha É um show no amor Mas o seu beijo demorado, seu abraço apertado É tão gostoso e tem calor Seu coração ciumento, desconfiado, briguento Desmancha o nosso prazer É só desprezo e briga, a solidão me obriga Te trair sem querer Não me deixe te trair Não deixe o nosso amor morrer Um outro amor é meu remédio Mas minha dor é você Não me deixe te trair Não deixe o nosso amor morrer Um outro amor é meu remédio Mas minha dor é você Não me deixe te trair Não me deixe te trair Não deixe o nosso amor morrer O outro amor é meu remédio O outro amor é meu remédio Mas minha dor é você Não me deixe te trair Não deixe o nosso amor morrer O outro amor é meu remédio Mas minha dor é você Não te deixe o nosso amor morrer Não deixe o nosso amor morrer Obrigado.